Eu já ouvi, eu já ouvi, por exemplo, o seguinte, pô Negão, você joga xadrez, mano? Sim. Puta jogo de branco. Exatamente. Eu já ouvi isso de Negão. Puta Negão, tu toca música clássica? Nada a ver, cara, olha pra você. Eu não tô falando de um cara branco que falou isso pra mim. Tô falando de um Negão que falou, cara, Negão, tu toca música clássica, nada a ver. Mas é legal que lá na Gringo, isso vem lá da Gringo, eles têm muita coisa. Esse negócio de white man things, tá ligado? Sim, sim. Sem jogar branco. Estão pegando isso no Brasil e eles tratam isso de forma pejorativa como se fosse uma diminuição de masculinidade. Exato. O white man can jump, no basquete os caras zoam que o cara branco só consegue pular. Então eles usam isso pra diminuir o cara branco, na verdade, muitas vezes. É, você viu no próprio futebol americano que eu acompanho, um dos primeiros quarterbacks negros que teve foi o Michael Vick, né? Jogou, inclusive, o Philadelphia Eagles e tal. Um dos caras que apresentavam, no próprio Atlanta também, um dos caras que rompeu isso. Porque existia um estereótipo muito forte, um mindset, de que o quarterback tinha que ser branco. Não, o quarterback tinha que ser branco, o shed e tal. Por quê? Porque o branco tem a linha do pensamento, o negro não consegue pensar. Então ficou muitos anos isso. Mas ao mesmo tempo, todo corredor é negro. É, exato. O corredor é negro. Exato, porque... O negro é muito mais rápido do que o branco. Porque é explosão física. Essa parada do corredor do americano. E também porque não precisa pensar. Mas pra alguns esportes, tem isso mesmo. É isso mesmo. Por exemplo, natação. Natação só tem nada. Você não vê um negão nadando, mas não é porque é caro. Tem esporte que é elitista. Tênis, por exemplo. É, tênis, por exemplo. Ele é elitista, tá ligado? Hoje nem tanto. Hoje tá fácil você encontrar clubes... Como é que fala? Comunitários que você tem... Sim, é claro. Mas a nível de competição é só branco. O único negro que eu vi jogando tênis foi o Gael Monfils, né? Que é aquele francês. O negão francês. Era o único negão que eu vi. Até hoje. Assim, é o único negão. Mas é bem interessante. Porque eu já entrevistei um negro. Conversando com um negro em Miami. E falando sobre essa dificuldade. Ele falou assim... Ele me chama... Niga. Enfim. Cara, é simples. É simples. Natação não dá dinheiro. Essa porra é um porre. Um tênis é um porre. Não dá dinheiro. O negão... Lá na primeira árvore de formação. Ele vai onde? Principalmente onde é propagado na high school, né? Ele vai nos esportes que vão monetizar. E vão tirar ele da pobreza. E vão tirar da pobreza. E vão colocar ele só porque ele é negro. Você viu o Michael Phelps? O Michael Phelps, que foi um dos caras grandes na natação. Enquanto ele era nadador, ele precisou ralar muito pra ganhar uma grana X, entendeu? O negro na NFL, no primeiro contrato, ele arrebenta, meu irmão. Mas os caras dominam também. Mas você tem que ver que por outro lado, os negão dominam. NBA, os caras dominam. Mas tem que certos esportes, a nossa genética é melhor. Tipo a musculação, você vê. Corrida. Você vê os esportes mais de força. Em outros, eu acho que não tem a ver só com a coisa do dinheiro, mano. Eu acho que não tem a ver com a gente mesmo, mano. Não é o nosso físico. É isso que eu tô tentando dizer, tá ligado? O primeiro esportista bater um bilhão sozinho foi o negro, que foi o Tiger Woods. O Tiger Woods. Mas quando você vai olhar dentro do golfe, você tem muito poucos caras. Sim, você tem muito poucos. O Tiger Woods, olha que doideira. É o Muhammad Ali. Eu quando tinha o Ferro Velho, quando eu trabalhava ainda com o Sucata, de vez em quando vinha aquelas revistas gringas, tá ligado? Tem revistas, mano, que elas são pra cara muito rico. Não é pra cara rico, é pra cara muito rico, tá ligado? E tipo assim, as propagandas em que aparecia um negão, era tipo golfe, aparecia um negão por causa do Tiger Woods. Porque o Tiger Woods abriu essa porta. Ele pode não ter aberto a porta, sei lá, pro golfe ou pra outros negão, mas tipo assim, pra aquele relógio caro que ia estar vendendo, mas que tinha alguma coisa a ver com o golfe, era interessante colocar um modelo negão. O Tiger Woods é tão pioneiro que na época ele foi um dos poucos ícones, né? Ele e o Michael Jordan, que começou a sair com atriz pornô, eu lembro até hoje. E na época tinha uma marginalização. Não é verdade? Tinha uma marginalização. Pioneiro em sair com atriz pornô. Não, e a marca, né? Acho que ele quer dizer assim, pra todo mundo ver. Não, e na época tinha assim, um grande pensamento nos Estados Unidos, e isso era propagado, de que atriz pornô era loser. Então assim, se você contrair seu relacionamento com uma atriz pornô ou alguém do pornô, você literalmente sua imagem pública tava acabada. E o Tiger Woods acabou quebrando boa parte disso por ter relacionamento com essas meninas. Então, boa parte depois de vários outros jogadores passaram a namorar atriz pornô. E aí